E aí galera bom dia beleza? Se liga só começando o nosso vlog de hoje e já aqui 7 horas da manhã A gente com essa cara aqui animadora, amassada mas animada, importante é isso, importante é que a gente tá bem animado E a gente vai fazer um puta treinão aqui de abdômen pra vocês, beleza? E acompanha o resto do nosso dia aí, o alemão vai captar as imagens, tudo que acontecer aí ele tem que estar registrando Senão a gente manda ele embora, beleza? Então é isso aí, bora pro treino, valeu? É isso aí galera, vamos pra academia hoje cedo, gravamos um vídeo pro canal já pra vocês Um vídeo bem bacana aí com a Alice E agora a gente tá indo pra feira E na feira agora aqui é aquele tomoto lá, aquela galera, bom demais E é isso aí, vamos registrando as coisas pra vocês, é nóis, valeu? É vocês que acham que ele só faz Snap, é lá Ele seduz antes de fazer Snap Galera, se liga só, eu tô aqui no estante da vida, eu tô morrendo de horário O que é o Brasil? Jason Poston aqui, estamos em Ohio com o Arnold Classic O 30º aniversário do Arnold Classic Vocês estão se esquecendo, isso foi um ótimo show Eu tenho uma coisa pra dizer Vem cá, greja de porra Vamos, moleque! Acabei de comer, guardando o garfinho Na real ele não espera nem limpar o dente pra falar, é legal pra... Aqui é realidade É, realidade Tá aqui na feira agora, comi, mais tarde tem treino E comi, e mais tarde tem treino E é isso aí E eu comi, e mais tarde tem treino E eu comi, e mais tarde tem treino Bastidorzão nervoso Bastidorzão nervoso Um bom bom né, velho Vamos lá, vamos lá Um bom bom né, velho Um bom bom Só quero agradecer a força de vocês, porque sinceramente, eu fazia muito os bagulhos por mim, assim, no Guerreirão mesmo, tipo, num foco absurdo. E ao longo do tempo eu fui mudando muito minha característica de vida, a minha característica de relacionamento, o meu jeito até de ser um pouco. E hoje eu entendo que 50% de tudo que eu faço é da força de vocês, gente, de verdade, porque se você perguntar pra mim hoje quem queria que eu competisse ainda, minha mãe não, minha mulher não, eu não, o alemão não. Então eles sabem o que eu vivo e como eu vivo e como isso aqui é tão difícil, né? Eu sinceramente, eu tô do lado mais pro empresário hoje do que, assim, o lado profissional, atleta. Mas eu acho que vocês quiseram despertar algo mais profundo ainda em mim e esse 50% de força que vocês me dão e com as minhas 50% de força minha interna mesmo, de vontade de querer estar aqui nessa porra fazendo dieta, Não errando, não comendo nada, passando por cima de tudo e... é de vocês também. A gente vai competir agora em Los Angeles, dia 14, dentro da meca do bodybuilding. Porque Los Angeles é da onde veio, Califórnia, o Memphis Vick, bermuda... É preocupante, é, mas é aquilo que eu sempre falo, galera. Se eu for bater em peixe pequeno, eu nem vou. Eu vou me sacrificar pra um bagulho grande, pra algo grande. Eu vou pra cima, eu quero ir pra cima. Eu nasci assim, eu sou competitivo. Odeio perder. Mas não interessa. Eu vou e vou. 28 em Muscle Contest no Brasil. É um marco do esporte no profissional. Depois de 5 anos eu volto a competir no Brasil. Um absurdo isso. Muito foda. Mas eu quero isso por vocês também. Independente de qualquer coisa, eu quero estar ali pra estar a felicidade minha junto de vocês. Bom, galera, acho que é isso. Eu vou fazer o meu melhor e eu vou subir do jeito que vocês não me viram ainda. E nós vamos bater em linha de frente porque nós é 13 e meia, tio. Pode parte. Veintinha. Boa noite. B Assim, hoje São desas também. Um dia, daqui aman pode sair? Uma história para todos. Salve é um grande fonte de påβαileira e Amizu, Amizu. Olá! Salve pra sair. Se state Father Eu ui, carol? Olá. Rec statement, senc 함께. Também vai, Ah! Cefrancopro! 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 Muito obrigado, cara! Muito obrigado! Apertadíssimo! Pelo banheiro de todos os sexos! Sem preconceitos! Fala aí, Fê! Lógico, estamos juntos! Olha lá, molei toda a minha cueca! Puta que valeu! Ah, foda-se! Eu vou lavar a mão também! E aí, galera! A continuação do nosso vídeo aqui! A gente está no almoço do Arnold aqui em Columbus! E, meu, muito legal! Comida muito boa! Tudo liberado, né? Mas a gente só vai olhar, né? Mas eu estou feliz de estar lá! Vou tirar uma fotinho com ele novamente aí! Sorry! Vou tirar uma fotinho com ele novamente! E a gente está pegando essa fila gigante! Você acha que a gente faz foto? Olha o tamanho dessa fila aqui! É um quadrado, né? Isso todo mundo já foi pra Columbus! Vai até ele e ele bate a foto bem rapidinho! Ele te empurra em cima dele e bate a foto e sai fora! É muito rápido, mas é... Indescritível, né? Sensação muito boa! Dá motivação e... Ele é o cara pra nós! Ahn... Aí o alemão vai tentar registrar o que puder aí! Porque aqui não pode nada! A gente está fazendo aqui porque não pode chegar perto! Aí na hora que chegar perto os caras já cortam tudo! São os policiais os caras que ficam... A gente não entende, mas é normal! É o Chiba do Arnulf! Se liga aí! Eles chamaram o 4x6! Eles chamaram o 7! Ahhhh! Meu velho! E aí, velho! E aí, velho? É igual, gente! 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 Aqui, ó! Os dois campeões mundiais da Melanciadas! Os três! Porque eu fui campeão há um tempo também! É isso aí, ó! O cara... O vovô tá reclamando da porta! Ele vai reclamar do frio depois do táxi! O vovô tá lá pra pegar minha lupa, mano! Rapidão, mano! O cara é feio! Um monte de frio orienta, mano! Muito bom, mano! E aí? Olha o duplo! Vai mandar um duplo já, o vovô! Não, ele vai mandar... Ele vai dar marreta! Você filma? O nosso Uber abandona nós, é isso? É isso? É isso? O que você vai fazer? Não! Por que tá no seu ali? Esse pessoal não é? Olha lá! Olha lá! Tipo, ele olhou e viu que porra é essa que tá acontecendo! Olha o que dá o Uber... O Uber não... Onde eu fui entrar? O Uber não funciona aí, ó! Mete a maloca! Tem um doente ali, ó! Tem um procurado! Procurado! Procurado não pode sair nas fotos, mano! O pessoal da igreja tá procurando ele! Que vacilo! Que vacilo! E Déia, o cara é o pastor do bagulho e fazia os snaps, mano! Mais foda de todos! Eu vi! Ele parou agora! Parou! Ele sumiu! Eu vi, eu vi! Ele veio falar comigo, sabia? Falou, Déia, agora eu vou ter que sair dali do Instagram e tal! Saiu da liga dos meninos malucos! Vamos, vamos, vamos! Engraçado que ele tá mudo, né? É! Não fala nada, né? Nem a voz pode sair nos vídeos mais! Nada! Não fala nada mesmo, né? Olha o Romulo Modelo aqui, a galera toda! E o... O Montanha ali, ó! Tem uma pessoa misteriosa! Entendeu? Aqui no carro! Ai, ai! Ai, ai! Ô tio! Fala aí, tio! O que que é isso, tio? Conta onde estamos indo, tio! Estamos indo na estatueta do papá! Do papá! Do Zika! Do... The best! Arnold Schwarzenegger! Isso é a China? Vamos lá! Vamos lá! É muito trouxa! Fala aí, Mitsu! Pouco bobo, né? Pouco bobo! Puxei o irmão! Puxei o irmão! O irmãozinho! Irmãozinho China! Onde tá era estatueta? Eita, estatueta aí do mizinho! Bora! Costa fibrada! Costa fibrada! Vamos, bota-se aqui! Tá denso, né? Tá duro! Vamos, bota-se aqui, parceiro! Vai lá, parceiro! Parceiro! Esse bíceps é o melhor, né, mano? Bíceps mais foda! Esse bíceps é o bíceps mais foda! Tá foda, né? É isso aí, alemão! Vamos fazer uma imagem Tzua, né? E aí, galera! Chegando aqui já no final de mais um dia, hoje teve o jantar que a gente comemorou no final da feira aí, com fraternização de todo mundo! Graças a Deus foi sucesso o evento! A gente vai fazer agora a segunda parte do nosso trem, certo? E o japonês hoje vai treinar um bíceps com a gente! De algum jeito ele vai treinar um bíceps com a gente! E aí, Pio? Só o direito! Depois é pôr numa piscina, né, Pio? Só o direito! Só o direito! Pio? Só o direito... Pio? 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 Vamos lá. 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 Não tem nada, já tá. Olha a cara dele! Olha a cara dele! Música Que isso é um grande? É um grande. Agora ele vai dar um monte. Com oito no corpo! Nocham! Fazendo... Música 6 tines ali, já estou lendo. pra me dar uma finalizada no exercício que eu fiz agora. Vou sentir que eu tô se sentindo bem forte, bem. E pra dar continuidade no treino mais intenso, eu vou fazer um anaeróbico intenso. Tirinho de 40 segundos. Pô, tá inclinando? Tira maluco. Tirinho de 40 segundos. Não vou filmar tiro, velho. Não precisa filmar não, só vou filmar. Só tô avisando a galera. Então é isso aí, galera do canal Fofranco. 11h35 aqui. No Brasil já devem ser 1h35, quase 2h da manhã. A gente terminou nosso treino aqui, agora vamos descansar. Amanhã a gente volta pro Brasil e conseguiu manter a dieta o tempo todo. Super feliz aí com o resultado que a gente teve aqui. Não só do nosso trabalho com a Midway, mas como meu corpo respondendo bem. E a gente tem 5 semanas aí mais de desafios pela frente. Tô me sentindo super bem. E a força de vocês é essencial comigo aí. Beleza? Quero agradecer o nosso vídeo de hoje. Agradecer a todos vocês que estão assistindo. Like, compartilha. Deixa seu comentário. E a gente vai se falando aí com o tempo. Beleza? É nóis galera, valeu. 13 e menos, fibrado, porra. Agradecer a todos vocês.